Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO Hoje eu vou tirar muitas as dúvidas de alguns inscritos aqui do canal Além de falar sobre um e-mail oficial que saiu da Nianti E eu vou provar que ele é oficial Sobre o Ho-Oh Sim, o Ho-Oh vai ficar um pouquinho mais de tempo ainda Vamos falar sobre o lançamento da terceira geração E também sobre a chegada do novo Ingress Prime O Ingress 2.0 Vamos lá Primeiro sobre o e-mail Essa pessoa mandou um e-mail pra Niantic Falando que ele teve alguns problemas com a Raid e etc E aí a Niantic respondeu o seguinte Eu depositei na sua conta aí dois passes prêmios pra você E também além disso Nós estaremos estendendo galera Então vai durar mais tempo o Ho-Oh no Pokémon GO Mas quanto tempo seria? Obviamente que ele não foi informado Mas aí ele já foi e postou isso na Silk Road Automaticamente a galera que tem o Niantic George Que trabalha oficialmente nos Reddits Já perguntou a ele E aí George, pode confirmar que isso sim é verdadeiro? E ele falou exatamente isso É real Então sabemos que oficialmente o Ho-Oh vai durar até mais do que o dia 12 Só que isso implementa em algumas coisas A primeira dela é que parece que a Niantic implementou o Ho-Oh Não como bônus do evento que aconteceu E sim para não criar muito rebuliço aí no Pokémon GO Quando não teríamos ainda no início de dezembro o lançamento da terceira geração Mas parece que o especulado é que assim que termine o Ho-Oh Teremos o lançamento da terceira geração Nunca foi dito que a terceira geração chegava cedo agora em dezembro Ou seja, no início de dezembro Vou mostrar a vocês oficialmente o que foi dito pela Niantic Ela falou aqui naquele evento de Halloween Isso eu me lembro muito bem Que o restante dos Pokémon Primeiro visto aí na Pokémon Ruby e Pokémon Safira Irão chegar gradualmente Iniciando-se cedo como dezembro Ele não falou cedo em dezembro Ele falou tão cedo quanto dezembro Então é uma questão de interpretação Então chegaria sim parcialmente Pelo menos a terceira geração Até algum dia em dezembro Até o dia 31 ainda está valendo dezembro Pode ser que venha sim a terceira geração Entre aspas quase que completa Mas em nenhum momento ela falou que seria no início de dezembro Ela falou dezembro Além disso, para aqueles que não sabem O evento oficial do Ho-Ou é até o dia 12 de dezembro de 2017 Pela Pokémon Go Live Como já sabemos que esse evento vai se estender Porém não sabemos quantos dias É recomendável que você que ainda não tem o Ho-Ou Tente capturar neste final de semana Para aqueles que me acompanharam lá no Instagram Ontem eu postei muita coisa Eu fiz uma rede de Ho-Ou Peguei um de 2.201 se eu não me engano Como me vê até bom E também agora vamos falar sobre o Ingress Prime O Ingress 2.0 A Fev Games fez aí um mini vazamento Há um tempinho atrás Sobre esse anúncio oficial Foi gravado o trailer Que eu já vou mostrar a vocês também Além disso, mostrados algumas fotos do Ingress 2.0 E gameplay Só que uma coisa que eu notei pessoal Podemos ver aqui que é a mesma conta da pessoa Então provavelmente isso não foi dito nada oficial ainda Provavelmente o Ingress 2.0 Vai ser uma migração do Ingress normal Para esse novo Ingress Ou seja, uma atualização Suas contas, seus dados, tudo se mantém Não vai ser um novo jogo aí criado Que você perde todo o progresso Que você já teve no Ingress inicial Mas sim, ele vem com grandes mudanças Vem com muita atualização E sim, isso afeta diretamente o Pokémon GO E o futuro do Harry Potter Wizards Unite E aí tem um vídeo da gameplay Só que ele está de cabeça para baixo Se você quiser, clica aqui nesse Corrected aqui abaixo Que ele vai automaticamente para um vídeo corrigido De cabeça para cima Além disso, esse foi o trailer no site oficial Ingressprime.com Se você não viu também Vou deixar aqui na descrição para vocês Além de todos os links De tudo que foi falado aqui O trailer está bem legal Essas são as notícias do dia Espero que tenham gostado Mais uma vez, se não é inscrito Se inscreve no canal Agradeço a todos Continue treinando E fui! Fui!